em quatro prestações. Conselhado a todas as ponderações feitas, é forçado a conclusão de que, sob um cenário de inflação elevado, a previsão de um índice de correção abaixo da inflação acarreta imposição tributária sobre algo que definitivamente não é renda. Foi precisamente o que ocorreu. A fixação do índice de seis cruzados novos, de 92 centavos, a quinta desvalorização efetiva da moeda gerou graves distorções, isto é, tributação de lucros inexistentes, alterou a natureza específica do tributo, que passou a incidir sobre o patrimônio, e desrespeitou com isso a divisão de competência do texto constitucional. É de se indagar também se houve ofensa a outros princípios constitucionais, como indica o menos cabo ao princípio da capacidade contributiva, a provisão da aplicação do IPC a uma determinada categoria de contribuintes envolvidos em operações de reestruturação societária, que aflitaria a igualdade e exonomia, negou a implicação das leis ao mesmo exercício e sobre fatos pretéritos, o que ofenderia, respectivamente, a anterioridade e a irretroatividade. A par da desconsideração da ideia de renda plasmada no texto constitucional, levada a efeito para desmesurada dissociação entre fração real e correção prevista, visto que por si só justificaria o reconhecimento da antijuridade do diploma, feriram-se outros princípios e limitações constitucionais. Como a isação se abateu sobre o índice de riqueza, o patrimônio, diverso daqueles que integram, caso de renda, o rol das competências tributárias expressamente distribuídas pela construção, houve defeito no desenho da isação, sobre o príncipe da legalidade, pois para incidir sobre o patrimônio das empresas, deveria ter obedecido a técnica da competência residual da União, que requer de conformidade com o 154.1, uma lei complementar. Deslumbra, além disso, desrespeito à capacidade contributiva da empresa. Tendo visto que as fronteiras da noção geral de renda foram ultrapassadas, torna-se evidente que vedar à empresa o direito de deduzir em montante adequado despesas referentes à correção monetária equivale a obrigá-la a recolher imposto sobre algo que não é renda. E renda é, inequivocamente, o único índice presuntivo de riqueza que o imposto sobre a renda pode alcançar. Deve-se ter presente, nesta altura, a velha lição de Rui Barbosa Nogueira que dizia a base de cálculo é a expressão econômica do lucro do fato gerador e, portanto, nele está inserida. A Constituição não adota o símbolo critério formal de citar apenas uma denominação, como seria o imposto de renda, mas especifica a substância ou a relação fática sobre a qual o legislador ordinário do respectivo físico ou governo poderá unicamente fazer incidir no imposto que lhe é atribuído. Qual é o alcance desta técnica de limitação da Constituição? De escolher especificar a própria base econômica, raciônica e matéria, isto é, só permitir o legislador ordinário institui o imposto sobre a renda e proventos, se não porque eles, como ganho, são índice de capacidade contributiva, se não porque essa delimitação constitucional é da própria substância especificando qual o único assento desses impostos para não causar ampliação ou distorção deste e de conflito com outros. Evidencia-se, ademais, ofensa ao princípio da igualdade. Em razão da aplicação do OPC, a pessoa jurídica desenvolvida em operações de incorporação, fusão e incisão prevista no artigo 31, a lei 7.1.799, sem que o critério de discriminação, ter participado das mencionadas operações, seja justificável. E não bastasse as referidas inconstitucionalidades perpetradas pelas leis impugnadas, foram violados ainda os princípios da anterioridade e da retrovidade. Feriu-se aquele assegurado no 153b, porque a majoração do tributo com o sistema a cortação da possibilidade de reconhecimento e correção adequada foi implementada para que valesse no próprio exercício. E ignoou-se a garantia da irretroatividade, 153a, na medida em que as disposições legais se voltaram a correr fatos pretéritos, ainda que sob o falso pretexto de refletir os efeitos da desvalorização da moeda, observada anteriormente à vigência desta lei, como está no artigo 30 da lei 7.730. Em conclusão, a melhor solução para o caso, no meu entendimento com o devido respeito, envolve, em primeiro lugar, o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, deixando-se a regência da matéria a cargo da legislação anterior. E, em segundo lugar, a interpretação de que o valor quantitativo do índice aplicável deverá refletir a real inflação do período, isto é, a variação do IPC de 70,28%. A inflação dada pelos índices oficiais à época, portanto, é exatamente aquela pleiteada pelo recorrente. Uma observação que se faz crucial. Nestes autos, a recorrente, a do R.E. 208,26, impetrou uma data de segurança porque deduzir a título de despesa os efeitos resultantes da correção de suas demonstrações financeiras decorrentes da fixação da O.T.N. em 10,50, o que equivale à variação do IPC de 70,20. Ora, o índice formal ao qual se reporta a legislação de regência do caso, o Decreto 2.341, era as O.T.N.s que, por sua vez, refletiam o índice substancial de inflação, IPC, onde se mostrou correto o procedimento da recorrente em adotar o índice oficial. Dentro dos pontos, o subjetivo deu provimento ao recurso extraordinário para, sentando a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 7.730 e do artigo 30 da Lei nº 7.799,99 e 89, conceder a segurança, acompanhando no ponto do ministro Marco Aurélio, que reconhece, verves, a recorrente, o direito à correção monetária considerada à inflação nos termos da legislação revogada pelo chamado Plano Verão. É como voto, Sr. Presidente, em ambos os recursos. Sr. Presidente, pela ordem, consta que, do material coligido pela Secretaria, que o ministro era os graus, já proferiu voto que inibiria a minha participação. Sucede que não foi destacado o conhecimento do mérito do recurso. Já há dois votos no sentido do mérito. Então, se eventualmente o conhecimento do recurso for superado, tem a impressão de que se impõe a minha manifestação sobre mérito. Eu não sei se na época, porque começamos a votar a matéria em 2001, se o tribunal já tinha evoluído para adotar o que preconizado pelo professor Zé Carlos Barbosa Moreira, ou seja, toda vez que se ingressa no tema de fundo, tem-se a abordagem do mérito. E, portanto, se proclama o provimento ou o desprovimento do recurso, e não o conhecimento ou o conhecimento do recurso. É porque o Código Nacional está bom, mas vencido na preliminar, o integrante do colegiado é que a pessoa que se conhecesse, aí ele negaria o movimento. Como se manifestou no sentido antagônico, até essa força antagônica do trabalho. Você não conhece o movimento, está superada. Ele, a parte final do ponto A, eu acho que no voto ficou mais ou menos claro, mas como eu reconheço que é um voto extremamente longo e cansativo, o meu voto procurou dar relevo ao fato de que não existe legislação intermediária cuja presença pode chegar à figura da ofensa reflexa. O caso aqui é discutir o disposto dessas duas leis perante a Constituição. não está no caso, perante o fenômeno que é o próprio dessa figura criada pelo Supremo da ofensa reflexa, em que é a intermediação de uma lei que precisa ser primeiro por ser ofendida, para depois da sua ofensa ser atingida a Constituição. Não existe essa legislação intermediária. Nós temos duas normas que são confrontadas diretamente com a Constituição e, como outras, são incompatíveis com a Constituição, no meu ponto de vista, com a devida responsabilidade. Isso eu não posso votar sobre eles. Não, não. Isso é o, vamos dizer, o delineamento teórico da questão. Se tivesse envolvido aqui uma questão de analisar outra lei intermediária que tivesse sido ofendido pelas duas, eu estaria reconhecendo uma ofensa que, eventualmente, reflete. Não há uma lei intermediária aqui que foi ofendida antes de ser atingida a Constituição. As duas normas atingiriam ou não, dependendo do ponto de vista de cada qual, a Constituição. Há ministros que entendem que as duas normas não ofendem a Constituição, e eu, o acompanheiro o presidente ministro, o relator, em termos que ela, as duas, atingiriam a Constituição em vários dispositivos. Eu, como eu, a Constituição, eu faço apenas uma observação, como relator, no fecho de meu voto, ressaltei que o tribunal abriu o embrulho considerado esse mesmo plano, ou seja, admitiu o extraordinário quanto a caderneta de poupança ao fundo de garantia de tempo de serviço e empréstimos feitos a mutuários. Glosando, glosando o plano. Eu só queria destacar uma coisa, não, doutor, eu nem posso discutir essa questão, porque o ministro Eros Grau já se pronunciou sobre a admissibilidade. Mas, uma vez superada a admissibilidade, o que eu indago é isso, uma vez superada a admissibilidade, se for superada a admissibilidade, eu serei em estado a me manifestar sobre o mérito. É, e parece que, de qualquer sorte, o ministro Eros se manifestou sobre o mérito mesmo do ERE. Ele diz claramente, não cabe ao judiciário deferir correção monetária onde a lei não o fez, subendo o substituto ao legislador. Observe, finalmente, que veio a mim, o sítio memorial da recorrente, também distribuído a outro ministro desta Corte, durante a sessão do dia 17 de maio, no qual, em nota de Vodabé, fez referência a um texto de minha autoria, ele entra, então, na discussão, faz sintético de si mesmo aqui. É que, aqui no caso, quando se escamoteou o presidente, em verdadeiro passe de mágica, a inflação se modificou o figurino quanto ao tributo, o figurino constitucional. Ó, daí eu tenho admitido o recurso, né, para pronunciar-me a respeito. Agora, Luiz Valor, eu vejo uma questão interessante, quer dizer, o ministro Eros, sem a conclusão do julgamento da preliminar, poderia deixar entregue o voto de mérito, a ponto de interditar o seu sucessor, como eu fiz, eu proletei em voto, na totalidade, como também se pronunciou agora o ministro César Peluso. Bom, então, é praticamente normal. Eu vou votar o mérito, não é, ministro Davanowski? Vossa Excelência votou. Eu tenho o mérito também. Também. Então, acho que eu vou exonerar a votar. E acompanhou o relator. Sinto que o ministro da Rosa. Sr. Presidente, fazendo a leitura dos debates desse seminário, no sábio 2001, eu confesso a Vossa Excelência que fiquei com muita dúvida no que tange a questão do conhecimento. O não conhecimento foi o voto do ministro Eros, que vi registrado, embora tivesse adiantado que se conhecesse, desproveria. E fiquei com dúvida justamente a partir de ponderações levantadas pelo ministro Peluso no curso dos debates, quando invocava a eventual necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional para concluir seu caso por ofensa à Constituição. Mas, depois de ouvir o voto do ministro Peluso, a beleza de voto, me permita, ministro Peluso de hoje, se alguma dúvida eu ainda tinha, deixo-a de lado agora. Concluo na mesma linha do eminente relator e agora do ministro Lewandowski e na mesma linha do voto do ministro Peluso, no sentido da ofensa direta, sim, pelo cotejo das duas normas, no caso, dois dispositivos legais acolimados de inconstitucional e o texto da própria Constituição. Invoco ainda o fato desta corte ter reconhecido repercussão geral no Recurso Extraordinário 242-689 do Paraná, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, onde se discute questão análoga. Ali, o pedido consiste em ver assegurado o direito de utilizar o índice IPC como indexador da correção monetária das demonstrações financeiras do balanço, relativos ao ano base de 1990. E aqui nós estamos discutindo de 1989, o Plano Verão, e não o Plano Collor. Então, pedindo vênia aos que entendem o contrário, eu conheço do recurso. E quanto ao mérito, a minha convicção se faz na mesma linha. Entendo que, embora o legislador tributário tenha liberdade conformadora, no tocante justamente à base de cálculo do imposto de renda e ao tratamento dos efeitos inflacionários, a falta na Constituição da República justamente de um conceito preciso, fechado, do que seja a renda, entendo também que esse legislador tributário, ele há de observar, como bem destacou agora o ministro Peluso, o núcleo semântico mínimo da Carta Constitucional, que na verdade, com relação ao qual, na verdade, não há na doutrina e na jurisprudência dessa Corte maiores divergências, no sentido de que sempre traduz um ganho, um lucro, acréscimo patrimonial. E esse conteúdo, esse núcleo semântico mínimo, a meu juízo, ele limita o poder discricionário do legislador e fica submetido, no mínimo, a um juízo de proporcionalidade, a um juízo de razoabilidade. E nesse caso, os dados fáticos todos reveladores da inflação do período superior a 70% e eu não preciso acrescer qualquer fundamento ou qualquer dado outro diante de todas as minúcias com o brilho trazido pelo ministro Peluso, Eu concluo que, na verdade, esse juízo de proporcionalidade, esse juízo de razoabilidade, que essa Corte, um precedente da... Acredito que da... não, não foi relator, não foi... não era relator o ministro Jobim, foi redator, né? Ele já apontava. Eu entendo que, nesse caso, esse juízo de proporcionalidade me leva a reconhecer a inconstitucionalidade dos dois preceitos e, na mesma linha aí do voto do ministro Peluso, a prevalência da legislação anterior. É como o voto, presidente, pelo conhecendo e por vendo o recurso extraordinário. Ministro Toff. Ministro, ministro. Após o voto do ministro Peluso, que dava, conhecia e dava provimento ao recurso da ministra Rosa Weber, no mesmo sentido, pediu o vice-ministro Dias Toff. Senhora, julgamento... Eu gostaria de ficar desconsidado para, em respeito aí aos colegas, que no recurso extraordinário 250, 330, eu também dei o provimento ao recurso, mas com uma limitação, que é um pedido expresso da recorrente e aplicar um índice menor. Como é o pedido dela, eu não posso considerar mais o que ela pediu, o provimento é, nos mesmo termos, reconhecer a inconstitucionalidade, mas é permitida a adoção do índice menor que ela pleiteou. Nesse ponto, o voto vai ser esse de... Também é providente, não... O relator também deu o provimento de julgamento inconstitucional, mas não se pronunciou exatamente isso. Muito bem, eu anoto que o... Qual deles, ministro? No 256... No 256, 304. Sim, no recurso extraordinário 256, 304, que vem de ser julgado, o ministro Penoso dá provimento ao recurso com pequena... Nos termos do pedido. Nos termos do pedido. Nos termos do pedido. Obrigado.